Música Cansado de passar trabalho? A Manebox tem a solução certa para a automatização de portões. Visite nossa loja na Avenida Cisbrasil nº 820 e conheça o modelo que você precisa. Música Na terça-feira, 11 de abril, será realizado na Câmara de Vereadores uma reunião entre o Sindicato dos Municipais de Itapes e setores do Executivo e Legislativo do município para regularizar o projeto de lei 3057 de 2017, que fala sobre a periculosidade e insalubridade dos servidores municipais. Segundo o presidente do Sintapes, Claudinei Kubiak, o prefeito de Itapes, Silvio Rafael, em conversa extraoficial, informou que a lei poderá ser revogada. A ideia do sindicato sempre foi a revogação da lei 3057, que fala da periculosidade e insalubridade dos servidores municipais. Porque, como a gente já vem discutindo aí, foi mais prejudicial do que favorável aos servidores no seu 100%. Tivemos uma conversa informal com o prefeito na sexta-feira. Aparentemente, também está acordando com nós de revogar essa lei. Amanhã é a primeira reunião da comissão que foi escolhida para decidir sobre o assunto. E a gente vai levar essa ideia de revogação, onde vale os direitos da antiga até então. E juntos, os três, o Executivo, o Sintapes e a Câmara de Vereadores, o Legislativo, vamos fazer uma lei com tempo, com dedicação, visitando todos os setores, vendo o que é direito, o que não é direito, para então promulgar uma nova lei que referende aí, que ajude a todos os servidores. Essa é a ideia. Não tem outro caminho, porque ela... Uma nova... Contratar uma nova empresa hoje, isso, licitação, vamos botar 90 dias. A partir do cara ganhar isso aí, ele tem seis meses para apresentar um laudo, mais seis meses para uma nova lei. Só aí já é um ano e meio, nós estamos quase no meio do ano, já são dois anos. O que a gente quer? A gente quer corrigir isso no menor espaço de tempo possível. E se não tiver um acordo amanhã dos três pela revogação da lei, por exemplo, se nós perder dois a um, nós vamos ter que partir para outras esferas. Essa é a ideia.